Olá, sejam bem-vindos a mais um tour virtual. Meu nome é Augusto Zorter e eu trabalho na gerência de turismo social do SESC Paraná. Neste passeio nós vivenciaremos um pouquinho da Holanda. Neste momento estamos em Castro, além de Castro conheceremos também Castro-Holanda e Carambeí. E quem nos guiará nesta aventura será a Dina. Olá, sejam bem-vindos. Aqui em Castro, um dos pontos marcantes é este rio maravilhoso chamado Iafó. Ele marca a presença na cidade de Castro. E vamos encontrá-lo também em outro atrativo, no Quênio do Guartelá. Vamos lá! Aqui na cidade de Castro, a cidade do leite, o que chama atenção aqui na Praça Central é a imagem de Santa Ana. E ao fundo temos a Igreja Matriz de Santa Ana. Dando sequência ao nosso tour virtual, hoje estamos no Mirante do Cristo, aqui em Castro. É considerado o ponto urbano mais alto da cidade. Daqui podemos visualizar todos os atrativos, alguns dos atrativos que a cidade oferece, como por exemplo o Parque Lacustre, que está aqui na nossa frente. Estamos em Castrolanda, ao fundo temos o Moinho, um dos maiores do mundo. E é aqui também que nós conheceremos o Museu Histórico. Estamos no interior do Moinho de Castrolanda, na presença do Sr. Rafael, que é moleiro. E como curiosidade, ele foi o primeiro moleiro diplomado do Brasil. Então aqui no memorial a gente pode estar quatro andares e aqui nós estamos no primeiro andar. Esse primeiro andar fala um pouquinho dos costumes e das tradições dos holandeses. Nesse canto aqui vocês também podem ver como é feito o tamanco. O tamanco é de madeira devido ao landa estar abaixo do nível do mar. É um país bastante úmido e frio e por isso essa madeira isola do frio e da umidade. Aqui é um formato como se faz ela manualmente e uma pessoa especialista em isso leva em torno de duas horas para fazer e confeccionar o tamanco. Continuando a visita no memorial, aqui no segundo andar a gente encontra um pouco da história da cooperativa. O cooperativismo foi fundamental no desenvolvimento dessa colônia e foi um dos tripés dessa comunidade. Aqui nós temos uma vaca holandesa em tamanho real. Então hoje a castra é conhecida como uma das maiores bacias leiteiras do Brasil e a capital nacional do leite. Aqui nós temos uma vaca, uma réplica, mas as vacas holandesas reais aqui chegam a produzir 30, 40 e algumas vacas delas até mais que isso. Então a produção nossa é muito alta. É aqui onde começa o moinho propriamente dito. É uma réplica original, toda a estrutura dela de madeira encaixada e sem prego na estrutura. Lá em cima você tem as duas pedras, onde ela faz a moagem do cereal, pode ser trigo, pode ser milho, pode ser qualquer cereal. E aqui, ela desce nesse canal aqui e onde é ensacado novamente. Então aqui vocês podem ver um pouco do farelinho, do trigo que foi moído aqui. Então agora no último, quarto andar desse memorial. Aqui nós temos as pedras do moinho, só que elas estão abertas para vocês conhecerem como ela é. Essa pedra aqui, ela vai deitado em cima da outra ali. E a semente vai caindo no meio. A pedra de baixo é fixa e a pedra de cima é o que gira. Um atrativo bem interessante aqui no Memorial, no Centro Cultural Castroanda, é esse instrumento musical aqui, que chama bem a atenção dos turistas. É um realejo, violandês, dry rock. Então a partitura é colocada aqui. Aqui é um lugar onde sopra o ar. Essa música, ela é típica holandesa, chama Tulipas de Amsterdã. E é essa que vocês vão escutar agora. E é essa que vocês vão escutar agora. Dando prosseguimento ao nosso tour virtual, estamos neste momento no Museu de Castrolanda. Quem vai nos acompanhar neste tour é a Elisabeth. Sejam bem-vindos aqui ao Centro Cultural. E vou mostrar algumas curiosidades para vocês, para vocês conhecerem mais a nossa tradição aqui em Castrolanda. E aí E aí Se inscreva no canal. Estamos em Carambeí, a segunda cidade do nosso tour virtual. Aqui, neste lugar, nós poderemos verificar como foi o desenvolvimento baseado no cooperativismo das famílias que chegaram aqui em 1911 e que são da etnia holandesa. Estamos no Parque Histórico de Carambeí para visitar o maior museu histórico a céu aberto do Brasil. Nesta visita, quem vai nos acompanhar é o mediador Leandro. Muito bem, sejam bem-vindos. Então aqui o nosso museu, como a Undina falou, o nosso museu é o maior museu histórico a céu aberto do Brasil e fala sobre a imigração holandesa aqui em Carambeí e também de outros imigrantes que vieram após a chegada dos holandeses aqui. Aqui na chegada do parque, nós temos a ponte e essa ponte aqui foi um presente de um banco holandês em comemoração em 100 anos de imigração holandesa. Então todo dia para nós fechar o parque, nós destravamos ela na frente, puxamos essa corrente que está aqui e levantamos essa ponte. Antigamente na Holanda, essa ponte só se levantava quando chegava um barco para passar. Então por isso lá tinha uma pessoa chamada guarda-ponte que era responsável somente por fazer isso. Mas ele não fazia isso de graça. Então para chegar o barco, ele poder levantar a ponte, ele pegava uma varinha, jogava lá para o dono do barco. O dono do barco colocava, digamos, um pedágio, um dinheirinho aqui dentro do tamanquinho, aí depois ele levantava a ponte. E aí 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 Dando continuação ao nosso projeto atual, hoje estamos diante do casarão da fazenda Capão Alto. Esse projeto, essa construção foi sonhada por Bonifácio José Batista e sua esposa Ana Luísa do Canto e Silva. Ele já é tombado pelo governo do estado do Paraná e eu convido-os a conhecê-lo interiormente. Vamos? E aí 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 Tchau, tchau.